Voltamos com o Mosaico e agora no oferecimento de Crédito Bradesco. Lado a lado em suas conquistas, vamos para a Alemanha, dessa vez em Colônia, com as novidades judaicas do velho continente. Shalom, Bárbara! Shalom, Mosaico! Colônia é a quarta cidade mais populosa da Alemanha e uma das mais turísticas do país. Você acompanha agora o meu passeio por aqui e fica sabendo mais sobre a vida judaica da região. Localizada no oeste da Alemanha, Colônia tem um importante porto à beira do rio Reno, que corta o centro da cidade, e a famosa Catedral, a maior igreja em estilo gótico de toda a Europa. Considerada um grande centro cultural, Colônia conta com cerca de 30 museus. Entre eles, um grande projeto vem sendo desenvolvido e vai resultar no Museu Judaico da cidade. Uma área está sendo escavada na Praça da Prefeitura e dará espaço para um museu histórico e arqueológico. Já foram encontradas ruínas de templos romanos e construções que faziam parte do antigo quarteirão judaico da cidade. As escavações devem terminar até o final de 2015 e o museu aberto ao público em 2016. O projeto já é considerado um dos mais importantes da Europa. Entre os achados estão Mamikvi e antigas sinagogas que faziam parte do bairro judaico de Colônia e que datam de mais de 1.700 anos. Entre os prédios judaicos da cidade, a sinagoga da rua Ronstrasse chama atenção por sua bela arquitetura. O complexo é um centro comunitário e, além dos serviços no shabat e feriados, o local abriga espaços para atividades, como esta apresentação de um coro judaico vindo da cidade alemã de Düsseldorf. Os participantes, todos de origem judaica, cantam músicas em alemão, ídice e hebraico. A congregação de Colônia se diz a mais antiga ao norte dos Alpes, já que a sua história se mistura com a própria trajetória da cidade. Hoje, ela conta com 5 mil membros e é uma das mais ativas comunidades judaicas de toda a Alemanha. E na próxima semana eu volto com mais novidades da Europa. Boa noite, Mosaico! Boa noite, Fred!